O dia amanheceu, o que me espera, não tenho ideia, mal abro os olhos e a mente em revolução, sim e não, um talvez, só que não, eu quero uma direção, pra fugir, pra esquecer o mar de boba gente. A qualidade para o mar de boba gente. Então vamos fazer o que eu vou fazer isso Vamos colocar Vamos colocar um pouquinho de um pouquinho Vamos fazer isso Vamos fazer o que eu vou fazer Vamos fazer o que eu vou fazer então depois eu vou colocar aqui para cima e já se torne e aí depois eu vou colocar aqui agora eu vou colocar aqui aqui eu vou colocar aqui Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Agora vamos fazer isso. Se eu não comer, o que você quer ir a ficar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. então eu vou fazer um trabalho então pronto eu quero que eu vá e aí e aí e aí e aí a chum pô bai com a bão pô na lá o ánh dout lãng juda lão mô 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 cho anh hai lần đầu a gente vai lá eu vou comer né eu vou comer 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 só vai com mais o não é até agora eu estou noam, mas o que eu não sei a outra é o que eu estou nois eu estou a jogar Nih, praia eirng. Oh, mané, né. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Nhiί, próp nenhum isso também. Isso aqui. Nê, tá, 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 tá. Tá, tá? Tá, tá. Tạ, tá, tá. Á, tá. Ó, tá, tá. Ân, tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí não tinha nada não tinha né que não tinha minha 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 mãe da nam chê mania chino tukino e então hum 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 né, cemlúrn cei mania hmm 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 try mal Ah, cemlou, cemlou, tem cemlou Yang tawni, uuuh, mena Tem luar, né Hmm Hmm Cemlou Hmm 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 E aí 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 semidão E não tem que ser um acirante, irmão. Hum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.